Como esse vídeo é especial, eu tô começando com esse take de Facecam, até porque tem muita gente nova no canal que ainda nunca me viu, então prazer. Inclusive, se você quiser me ver com mais frequência, me segue no Instagram, é arroba canal do Elcor, e me segue no Twitter também, que é o arroba canal do Elcor. Eu quero falar pra vocês hoje que o vídeo é sobre o julgamento, e esse vídeo é muito importante dentro do roleplay da série, e mistura meus dois papéis ali, de riquinho da broderagem, e também de juiz, que é a forma como eu contribuo com a bigodes e com o Top City, de um modo não econômico, assim, de um modo mais nas tramas por baixo dos panos, beleza? E galera, prestem atenção, dentro do roleplay a gente tem personagens, então alguns personagens tem um papel mais de vilão, e outros mais de mocinho, embora todos eles tenham uns dois lados, não tem ninguém em Top City que é completamente bonzinho. Todo mundo já fez alguma coisa errada, e todo mundo já fez alguma coisa certa. Portanto, entendam que, por exemplo, o personagem da Yu ser bandido é muito importante pra trama da série. As coisas erradas que eu fiz, que a Nogal fez, que a Judy fez, que o Apu fez, que o LG fez, tudo isso faz parte da trama pra ficar um negócio mais interessante pra vocês. Então, eu espero que vocês se divirtam no vídeo de hoje, beleza? E não levem isso pro pessoal, galera. Todo mundo é amigo, tá? Isso tudo é, simplesmente, uma grande encenação pra tornar a série mais interessante pra vocês, que além das farms e das construções, também tem uma história muito legal por trás, com várias reviravoltas e vários mistérios a serem explorados. E ooooh! Galera, beleza? É o Crude aqui, trazendo mais um vídeo de TopCraft! E galera, hoje vai ser o meu primeiro dia trabalhando como juiz, e eu já vou começar logo de cara julgando dois casos, mano. Bizarro, né? Um dos casos, inclusive, tem tudo a ver com a organização bigodes, e vai ser a nossa primeira ação orquestrada pra meio que manipular as coisas, tentando proteger a cidade das mãos sujas do Apu. Galera, mas antes da gente ir lá pro tribunal, eu preciso conversar com o LG e com a Nogal, mano. A gente tem algumas coisas pra alinhar em relação a esse julgamento. E aí, Alquinho, bom, mano? E aí, LG, bom? Bom, mais ou menos, né? A gente tá prestes a passar por um momento meio tenso aí com o julgamento. Ah, eu tô na esperança que dê tudo certo, cara. Eu acho que você vai fazer tudo o necessário pra inocentar quem é do nosso lado, né? Sim, com certeza. O meu medo é se tiver umas provas muito cabeludas, e aí, tipo, eu ter que forçar a barra. Eu vou forçar a barra, mas eu queria que ficasse uma coisa um pouco mais transpalente, assim, sabe? A gente tivesse, sei lá, uma relativização nas provas. A Nogal podia conversar com a gente, né? Porque eu preciso saber como que ela tá em relação a tudo isso. Olha, ele tá com o Elco junto. Nogal? Oi, oi! A gente precisava mesmo falar com você. Desculpa, desculpa. É... Então... Ai, ai, peraí, ai. Peraí, peraí. Na mesa não, na mesa não. Ah, não. Ai, é pronto. Gente, eu sentar nesse... Como é que... Ai, peraí. Senta aqui. Pronto. É... Então, eu precisava falar uma coisa importante sobre aquela parada lá, Elgey. Qual parada? Me conta melhor. É... Lembra que você chegou há um tempo atrás pra mim e falou que... A única forma de Jú de não sermos presos era a gente saindo das Craft Girls? Correto, correto, correto. E aí? Então, a gente decidiu. A gente tá fora. Tá. Isso é muito bom. Isso é muito bom por causa que agora, literalmente, o Apu não vai fazer nada pra barrar a liberdade de vocês duas. Então, só depende de tu agora, Elfim. Tá, faz sentido. É... Eu acho que fica até interessante... Em algum momento, eu vou lá e falo com ele, mas em algum momento da própria acusação, no meio das perguntas que vai fazer, você perguntar... Ah, então, você é aliado ao grupo Craft Girls? Ah... Ela fala... Ah, não, não. Juro que não. Sei lá o quê. Por causa que vai enfatizar mais ainda e vai deixar todo mundo mais calmo. Assim vai rolar menos acusações, né, querendo ou não. E menos desconfiança. Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Beleza. E assim, LG, tem um detalhe, cara. Você disse que o Apu tá envolvido nessa questão da explosão. Só que a gente não tem provas, né? É, então, quanto a isso, meio que... A única coisa que tem é eu podendo ameaçar ele ou não. E eu tenho... Como posso dizer? Eu tenho informações não só dele, mas de mais pessoas do meio dele que fizeram coisas erradas e eu guardei a informação pra mim pra horas necessárias. Tá, beleza. Então, se em algum momento ele começar a bater nessa tecla, eu tenho como revidar. Tá ótimo. A gente tem que tomar cuidado que é bom guardar as cartas. Perfeito. Então, a gente guarda essas cartas pra agir como... Enfim. Na paralela. Não agir legalmente. Legalmente, a gente não mete o Apu no meio dessa. Vamos só livrar a barra da Nogal. E se ele começar a colocar as asinhas de fora, você corta. Isso. Então, basicamente, o nosso objetivo de hoje é as duas saírem livre. A Ayu se presa. Com certeza, ela tem que ser presa. Eu prezo muito pela honestidade com vocês. Então, deixando bem claro, eu sou 100% a favor da prisão dela. Independente da Nogal, não. Eu quero que ela seja presa. Tá. Por conta dos crimes que ela comenteu. Exato. Exatamente por isso. E vocês estão de boa com isso? Sim. 100% de boa. Beleza, então. Estamos alinhados. Eu lembrei uma coisa importante. Sobre a questão do roubo da netherita. Eu sentava lá, né? Porém, como você já está prestando sentada e vocês já me pagaram a netherita, eu posso remover a acusação. Mas caso, mesmo assim, eles queiram ir atrás, você pode falar que você foi manipulada pela Ayu jogar nas costas dela. Porque ela já vai ser presa. Então, não vai mudar muita coisa. Mas tudo. É verdade, é verdade. Ok, ok. LG, assim, a Ayu não vai causar problemas pra gente depois. Então, eu acho que no fundo, ela também quer o nosso bem. Entendi. Então, eu acho que ela no fundo também acha melhor que a gente saia. Talvez ela só não tenha deixado isso bem explícito, mas no fundo, eu acho que é o melhor mesmo. A minha ela deixou. Eu senti. Tá, Júlio. Então, beleza. Então, eu acho que a gente está tranquilo. Porque se ela quer livrar a barra de vocês, ela vai ser presa. Ela vai acabar ficando com toda a culpa. E ela não vai ficar com ódio da gente, então, por ter condenado ela. Até porque ela fez muito por merecer, né? Ela causou muito problema aqui em Top City. Eu vou passar e vou falar qual por sobre. Pra que vocês não saíram. Pra eu não mexer com vocês. E o que eu não vai fazendo a sua parte. Vai com calma. E lembre-se. Muita calma no julgamento. Ninguém alastra e ninguém grita. Sempre respeita o Elkor. E com calma que ele resolve o resto. Pode deixar. Tá bom, tá bom. E eu estou de gravata roxa, galera. Olha aqui, Duny. Vou aqui só pra hoje. Eu sei que isso é inútil. Eu só queria contar porque eu achei muito legal. A minha é rosa. Por que que não é roxa? Olha pro teu cabelo a resposta aí. Mas a gente precisa ser toda rosa? Por que que precisa ser toda rosa? Eu também gosto de roxo. Porque fica o contraste. Teu olho é rosa. Se você tinha, a tua gravata era pra ser rosa também. Mas meu pé é branco. É, então. O pé dele é branco. E aí, olho rosa com o pé branco dá gravata roxa. Você não sabia, Nogal? Entendi. E o Elkimo Nandura aí, ó. O dourado com o roxo dele dá perdido. É, exatamente. As combinações funcionam. Eu compro. Ele sabe fazer maquiagem de gatinho. Oh. É verdade. Eu acho que dessa roda eu sou o melhor maquiador, né? Com certeza, LG. Não tem nem comparação. Eu achei muito incrível, assim, aquele corte assimétrico que você fez na Nogal. É assim, foi um tema mais tipo. Eu peguei a inspiração do filme Shrek 3. Eu acho que ficou bom. Shrek 3. Shrek 3. Ai, meu. Não, mas brincadeira da parte, gente. Vejo vocês em breve, tá bom? Ok, vamos lá. Até mais tarde. Boa tarde a todos. A corte está em sessão. Vamos iniciar o julgamento de dois casos hoje. O primeiro caso que será julgado é o caso da explosão no leilão do Brunin. E os réus são a Nogal 7 e a Jude Gaming. Por favor, apresentem-se. Bom dia, meritíssimo. Bom dia. Bom dia. Acusação, prefeito Apu. Por favor. Senhor Apu, o que você tem a dizer? O que aconteceu nesse dia? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. No dia em questão, aconteceu um evento, um leilão, onde o senhor Bruninho estava fazendo negócios. E ele fez diversos itens a serem leloados. Dentre um desses itens especificamente, um chamou a atenção de boa parte das pessoas. Especificamente a senhorita Nogal 7. Onde ocorreu um certo rebuliço e aconteceu uma explosão bem atrás do banco onde ela estava. Coincidentemente, a senhorita Nogal estava com uma caixa shulker repleta de TNT. E bom, basicamente, posteriormente, foi descoberto provas onde mostravam que a senhorita Jude havia fornecido os itens para a Nogal fazer todo esse alvoroço no leilão. E esse leilão tinha muita gente? Temos outros presentes aqui para testemunhar? Sim, sim. Tinha outros presentes, sim. Tinha o senhor LGGJ, Delete Gamer, Bruninho Nietzsche como a pessoa que estava fazendo os leilões, Dan Rick, e a senhorita Sam também estava presente. Perfeito, perfeito. Pois bem, eu gostaria de ouvir algumas das testemunhas. Vamos falar com o senhor Bruninho, que era o... Corrupto! Você é esse prefeito é corrupto! Ordem do tribunal! Peraí, gente, não pode falar assim, não. Poderia manter a compostura, por gentileza. Pois não, senhor Bruninho. Pode se apresentar e dar a sua versão dos fatos. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho que eu estou aqui mais para contextualizar tudo, porque aconteceu tudo tão rápido, e como eu sou anfitrião do evento, eu creio que vocês estão bem curiosos para saber o que rolou no dia. O item em questão que estava sendo leiloado, que mais chamou a atenção de todo mundo, era a cabeça do Apu. E por coincidência, eu creio que é uma informação relevante, três pessoas no servidor que estão colecionando cabeças. A Nogal, o Apu e o senhor jornalista Delete. Inclusive, convidei os três para o leilão, sabendo que eles iriam cada vez mais comprar a cabeça mais cara. Perfeito. É. Tirando isso, o leilão estava indo muito de boa até o leiloar o último item, que era a cabeça do Apu. E durante isso, a Nogal diversas vezes mostrou na mão dela a TNT, por aí vai, e ela tem motivações para querer a cabeça, por ela ser uma colecionadora. Pois bem, pois bem, eu acho que eu entendi o ocorrido. E o que aconteceu com a cabeça? Então, depois da explosão, a cabeça simplesmente sumiu. Ok. Simplesmente sumiu, sem mais nem menos. Não tenho notícias dela até agora, e a única informação que eu tenho é que as que vocês têm até o momento, que a Nogal está sendo acusada e tem algumas provas que surgiram na casa dela. Tá. Bom, já que você deu essa deixa das provas, eu gostaria de falar então com o senhor Delete, porque parece que ele tem algumas informações em relação às provas. Pois não, senhor Delete, pode se apresentar? Eu tenho algumas coisas para declarar aqui sim, que foi logo após o atentado que teve no leilão do Bruninho, a explosão, que eu creio que foi, a explosão foi uma, foi uma distração por roubo da cabeça do Apu. E beleza, até então, ninguém sabe quem colocou a TNT, e quando foi na noite seguinte, eu, como eu sou jornalista, tenho várias câmeras pelo meu prédio, e ouvi o senhor Apu colocando um baú misterioso incriminando a Nogal. Até aí já soa muito, muito suspeito da minha parte, sabe? O que continha nesse baú exatamente para incriminar a senhorita Nogal? Tinha, literalmente, um papel falando exatamente que tinha um baú debaixo do tapete da casa da Nogal. Tipo, muito específico, muito específico. Perfeito. Eu não acreditei, para falar a verdade, mas eu mantive a minha vida ali até o julgamento. Tá, então você não foi verificar o local das provas? Não, eu até fui verificar, sabe? Chegando lá, a Nogal estava dormindo ainda, ela ficou muito incrédula, porque ela também não sabia de nada, né? Porque eu vi a expressão da Nogal, foi uma expressão tipo de surpresa, não dava para ela fingir aquilo. Que nem aquela que ela está agora? Não, foi um pouquinho pior. Um pouquinho pior. Ela realmente estava muito surpresa com a situação ali. Então, ao meu ver, foi bem genuíno aquela expressão, sabe? Então, ela realmente estava bem surpresa e eu acho que foi que incriminaram ela mesmo, sabe? Quer dizer que o senhor acha que a Nogal é inocente e que tudo isso é muito suspeito e ela foi incriminada por alguém? Exatamente. Mesmo ela estando com TNT, que foi, tipo, que soa como uma pessoa fácil de incriminar, Estava com TNT ali, vamos jogar para ela, então. Um minuto, por gentileza, eu gostaria de falar. Delete, como que você acha que ela está sendo incriminada, sendo que as provas estavam presentes debaixo, exatamente no lugar onde eu te informei as coisas? Eu vou falar com o juiz aqui, dá licença? Você não está no seu bem de falar? Não está no seu bem de falar. Eu protesto, senhor juiz. Eu protesto aceito. O senhor Apu falará logo em seguida. Eu quero saber como que o Apu tinha tantas informações, como é que ele sabia que tinha um baú dentro da minha casa, naquela localização exata, ele está me acusando com muitos detalhes, né? Senhorita Nogal, eu gostaria que a senhorita esclarecesse aqui pelo tribunal e afirmasse que eu e você negociamos cabeças eventualmente, correto? Sim. E não é a primeira vez, não foi uma vez só que eu fui até a sua casa e você já me mostrou a sua coleção de cabeças. Sim. Olha, eu tenho que informar aqui que aquele seu tapete presente em frente ao seu sofá era muito suspeito. Tão suspeito que no dia em questão que eu chutei o seu sofá, eu vi que tinha provas lá embaixo. Pois não, pois não, Eu não fiz nada. Eu não limpo o tapete. Eu não coloco coisa embaixo do tapete, tem sujeira. Pois bem, mas só uma coisa, a gente está entrando por caminhos um pouco tortuosos aqui. Senhor Delete, encerrou sua declaração, você já expôs tudo o que você gostaria de falar? Por agora, foi só isso aí mesmo que aconteceu comigo. Eu acho que eu não tenho mais nada a depor, não. Perfeito. Então, o senhor Apu deixou um material no seu escritório do Delete em Diário informando que haviam provas na casa da senhorita Nogal. Você foi verificar, ela ficou muito surpresa, mas de fato as provas estavam lá, certo? Estavam, as provas realmente estavam lá. Netherita falsa, TNT, tocha de redstone. Bom, o prefeito Apu diz que ele tem relações de longa data com a senhorita Nogal em relação à coleção de cabeças e ele frequentava a casa dela e foi assim que ele descobriu que as provas estavam lá. Ok, perfeito. E onde a senhorita Judy entra nessa história já que ela está se declarando inocente desesperadamente, sendo que por enquanto nós estamos falando apenas da acusação da senhorita Nogal ter escondido embaixo do tapete todas as TNTs, netherites falsas, etc. Bom, pra começar, tá visita o Houber. Eu nem falo Houber. Tá, peraí, senhora Apu, a palavra está com o senhor, pois não. como que a senhorita Judy foi envolvida nisso? Bom, até onde eu percebi, nesse mesmo lugar onde estavam as provas que incriminariam a senhorita Nogal, existe um livro. Nesse livro constava uma espécie de acordo, encomenda, talvez. E nesse livro especificamente estava assinado pela Judy, que iria fornecer os materiais para a explosão. Hum, tá. Estou errado, Delete, ou não? Ah, tá certo. Estava realmente escrito isso aí. Tá. E Judy, qual que é a sua posição em relação a isso? Ou qual que é a sua defesa? Minha defesa é que eu sou inocente. Tá, mas você... Ela não fez nada. Eu nem sabia que eu estava sendo acusada. Estou até de pijama. Eu posso falar, senhor juiz? Pode, pode, fique à vontade, senhorita Nogal. Então, o meu argumento é o seguinte. Primeiro, a Judy faz parte, fazia parte, pelo menos, até o tempo atrás, do nosso grupo, da nossa vila. Então, a gente nunca precisou esconder nada uma da outra, a gente sempre tratou tudo na conversa, pessoalmente. Então, não teria por que ela esconder isso debaixo do meu papel. É muito óbvio. Você acha que um plano tão bem elaborado assim seria facilmente, deixaria pistas fáceis? assim, não faça isso, assim, jamais Nogal. Isso é um trabalho de profissionais, senhor juiz. Essas meninas são criminosas, elas merecem uma presença. Ordem, ordem no tribunal, sem gritaria aqui. Só uma coisa, prefeita Poo, vocês estão falando aí de que estão juntas a nossa vila? Eu tenho que fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Qual a relação de vocês duas com as Craft Girls? É, no momento, nós não pertencemos mais às Craft Girls. Bom, porque, sabe-se que as Craft Girls estão envolvidas em uma série de crimes aqui, a gente vai até falar sobre isso mais a seguir no julgamento. Vocês então dizem que não tem mais relações com as Craft Girls, é isso? Nós não concordamos com os crimes que foram cometidos e, bom, por mais que esse não tenha muito a ver com as Craft Girls em si, né, foi uma acusação lá na minha casa, eu e Jute, nós decidimos que seria melhor pra nós ficar longe disso, longe dessa sujeira. Perfeito. Curioso, não é mesmo, senhor juiz? Curioso, muito curioso, eu tenho que permitir. Pois bem, eu acredito então que temos mais uma testemunha a ser ouvida. Senhor LG, o senhor é uma pessoa importante aqui na cidade, gostaria de saber qual a sua posição em relação a tudo isso. Pode se encaminhar aqui pra frente. Dá licença, senhor juiz, boa tarde pra todo mundo, menos pro acolho pro Bruninho. Oi, gente. Boa tarde. Boa juiz, boa tarde. Então, é o seguinte, juiz, primeiramente, eu gostaria de ter a permissão pra colocar o meu Enderchat no chão que eu tenho provas aqui. Pois não, fique à vontade. Então, colocando o livro aqui, eu vou ler ele em voz alta para todos. Nugal, fique esperta, não vai ser fácil rouber a cabeça do PR, exclamação, exclamação. De qualquer forma, aqui estão as TNTs que você tinha me pedido. Espero um bom pagamento por elas. Tome cuidado, assinado, Júdia. Bom, se você prestar bastante atenção na escrita e nas coisas ditas nesse livro, você pode anotar uma coisa. Um, rouber. Até onde eu sei, a própria Júdia é uma pessoa extremamente inteligente que eu acho um pouco improvável ela errar a escrita numa coisa assim. Mas, vamos supor que errar é humano, né? Então, é uma coisa que pode vir a acontecer, né? Agora, vem a segunda parte que é um pouco interessante. Por que iria ser uma encomenda de TNT sendo que a farm de pólvora e das coisas já são da Nogal? Que também, por sinal, já são compartilhadas entre elas. Tipo, e por que iria ter um pagamento pra uma coisa que já é delas? Não se encaixa. Entendi. O senhor está expondo aqui, então, que aparentemente, supostamente, se isso for uma prova plantada, a pessoa que plantou a prova não entende muito bem a relação que elas têm e como funciona a vila das meninas. Bom, e outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que junto ao baú do ato de incriminar elas lá onde tinham os itens, infelizmente, eu não botei o item aqui, porém, a pessoa que colocou as netheritas falsas nem escreveu da forma correta e o interessante é que quando elas falsificaram a netherita, elas escreveram errado. Não entendi essa parte da netherite. Tudo bem, que elas falsificaram o netherite, nós sabemos, inclusive você é um envolvido diretamente nisso. Elas tinham escrito o nome da netherite errado e dessa vez as provas encontradas o nome estava correto, é isso? Exatamente, exatamente. Tá, então as novas netherites encontradas na prova plantada não eram necessariamente as mesmas netherites falsificadas que elas costumavam falsificar. Sim, e também outro ponto que vale levar em conta é por qual motivo se a júris está entregando TNTs, por que ia dar as netheritas para ela? Ela vai entregar a TNT e pagar? Onde que ela recebe o pagamento? Qual que é o sentido disso? Perfeito. Protesto, Meritíssimo. Protesto, aceito, pois não, senhor prefeito. Como as provas apresentadas pelo LG fazem total sentido, porém, ele esqueceu um pequeno detalhe, como a própria Nogar e a gente comentaram, não existe mais grupo de Craft Girls, não existe mais as Craft Girls. Logo, como você fecharia negócio com uma pessoa que não pertence ao seu grupo, ao seu meio? Você faria uma encomenda e pagaria por ela. Protesto. Pois não. A gente era dos Craft Girls na época. Exatamente. Então o argumento do prefeito Apu é inválido, vocês estão dizendo isso. Totalmente. Pois bem. Quem me garante, quem me garante, quem me garante que elas ainda pertenciam ao mesmo grupo, isso pode ser muito bem uma falácia feita aqui para desviar o assunto? Existe alguma pessoa? Eu consigo me livrar falando isso. Eu garanto, eu garanto, elas eram do grupo na época, eu vi isso acontecendo, eu posso atestar a Nogal, apesar de ficar sabendo agora que elas não fazem mais parte do meu grupo, que coisa, tô com um pouco de vergonha aqui, posso atestar que na época faziam parte, inclusive a Nogal me procurou desesperada porque estava sendo incriminada. Muito obrigada. Pois não, senhorita Sam, eu gostaria que a senhora contesse um pouco esse seu ímpeto de atacar a senhorita Lu, Ayu, desculpe. Muito obrigado pela sua declaração, senhorita Ayu. Então, até o momento de... Minutos antes de começar esse tribunal... Obrigado aqui, juiz. Ordem no tribunal! Oh, oh, oh! Polícia foca, por favor! Ordem no tribunal aqui, por favor! Oh, oh, oh! Doe é no cilindro! Doe é no cilindro! Você para! Não, 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 não! Eu vou botar as duas no cilindro, hein? Controle a Ayu, por favor. Desiste, senão eu conto tudo, hein? Muito obrigado, policial foca, por conter essa briga desnecessária no nosso tribunal. Eu acredito que nós já ouvimos todos, ouvimos inclusive a senhorita Ayu, que não estavam nos planos aqui. Eu tenho informações suficientes, eu gostaria de solicitar um recesso de cinco minutos para organizar as provas e informar o veredito para vocês. Com licença. Podem descansar, cinco minutos. O que? O que que tá... Silêncio, silêncio! Eu acho que se fosse... Ordem do tribunal, por favor, silêncio a todos. Ordem! Silêncio, policial foca, por favor. Eu vou levar para você... Se inscreva no canal e já... Oi? Tá, desculpa. Oi? Pois bem, senhores, eu analisei as provas, analisei o que foi dito aqui pelo grupo e vamos ao veredito. Por inconsistência nas provas, eu declaro a senhorita Nogal, de sobrenome 7, e a senhorita Jude, de sobrenome gaming, inocentes do caso. Uhul! Aê! Aê! Uhul! 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 Permissão! Permissão para me volar? Uhul! Feliz! Permissão! Permissão concedida! Uhul! Como é essa? Uhul! 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 Muito obrigada, senhor Jude, muito obrigada, gente, que esteja boa hoje. Que bom que deu tudo certo. Eu acho que a gente conseguiu fazer, limpar a barra de vocês duas de uma forma que ficou bem, assim, não foi algo forçado, entendeu? Realmente as provas de vocês não eram muito conclusivas, então o Apo até acho que nem contestou nem nada, depois a gente vai descobrir, mas deu tudo certo. É, realmente, eu notei que foi tudo bem, bem fácil, por assim dizer, mas pra ser sincero, eu notei que tanto o Bruvin quanto o Apo deu uma olhada torta pra gente. A gente devia se preocupar com esse lado. Eu achei muito estranho também. Ah, é, vamos ficar de olho nesse então. Bom, galera, pelo visto, a bigode está funcionando muito bem, porque a gente conseguiu livrar a barra da Nogal e da Jude tranquilamente. O LG acredita piamente que tudo isso é culpa do Apo e que ele que explodiu o leilão, mas infelizmente a gente não pode bater de frente com ele ainda. O LG vai ter que agir por baixo dos panos pra tentar controlar o Apo, não vai ser via o tribunal, com certeza. Eu tô me preparando aqui pro próximo julgamento, que é o dos crimes da IU. A gente tem muitos indícios contra ela e com certeza vão aparecer mais coisas aqui no tribunal. Porém, pra ver como foi o julgamento da IU, você vai ter que ver o vídeo do LG, o vídeo da Nogal ou o vídeo da IU, beleza? Eu recomendo que você veja o vídeo da IU, porque isso tem muito mais a ver com a roleplay dela, beleza? Porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra aqui esse arco da primeira grande missão da Bigodes. Com sucesso, conseguimos livrar a cara da Nogal, a cara da Judy por tabela e a gente vai começar a interferir fortemente na política aqui dessa cidade e vai garantir que o Apo ande na linha. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você curtiu essa coisa do juiz, dos julgamentos, comenta aí pra que a gente possa fazer mais. E é nóis, muito obrigado por tudo e falou, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.